Música Queridos mamíferos, fãs de Overwatch, há pouco tempo atrás eu fiz uma sequência de coaches no canal e ficou faltando o nosso ratinho mais querido do Brasil, o Hammond, o hamster, o sinistro, o bola de demolição Andei jogando bastante com o senhor bola de demolição recentemente, vocês tem visto os vídeos no canal alguns vídeos mais refinados, outros vídeos mais nubados de quando eu estava começando e basicamente agora sinto que eu tenho a moralzinha para trazer um coach e falar para vocês dos meus sentimentos pelo Hammond Hammond é sem dúvida nenhuma, ao meu ver, o tanque mais divertido de jogar, é também um dos mais móveis, se não o mais móvel E pouca gente entende qual a função do Hammond, já que ele não tem escudo e geralmente vocês estão muito acostumados com um tanque com escudo e outro tanque sem escudo, tá? O Hammond ele pode funcionar em composições móveis, com DPSs móveis, com suportes móveis, assim como no dive então você vai evitar a front line do adversário e agredi-lo na back line, juntamente com o Genji, justamente com o Tracer agora que a briguita está bem nerfada é mais viável, você pode jogar Hammond juntamente com o D.Va, você pode jogar Hammond com o Winston e por incrível que pareça, na ranqueada pelo menos, não digo no jogo profissional, mas eu achei que Hammond com o Ryan ele é muito interessante, por quê? O Ryan ele joga como se fosse o main tank, o solo tank e o Hammond joga como mais um flunker, como mais um DPS então mais um para flunker, enquanto o Ryan fica contestando o objetivo e carga e fornecendo escudo para o time, ok? Então basicamente, as habilidades do Hammond vocês conhecem, é a garra que faz ele ficar em formato de fogo quando ele está pegando fogo ele dá 50 de dano assim que ele passa pelos adversários tem um escudo, é 100 de escudo, mais 100 para cada adversário que esteja próximo o tirinho dele é hitscan, ele não tem nenhum burst damage, a não ser que você acerte o pilão, né? o nosso querido, qual é o nome aqui? Batistaca? Eu chamo de pilão, porque é gostoso falar assim Pilei! É gostoso e o que vocês geralmente não sabem é o seguinte o Hammond recarrega enquanto ele está em modo de bola tá? Se você ficar em modo de bola tempo suficiente para dar uma animação de recarga o Hammond está recarregado isso te proporciona a seguinte ideia de gameplay o Hammond pode funcionar em rotações, rotações então os cooldowns dele vão voltando e você vai podendo utilizar de novo e de novo e de novo basicamente é o seguinte em geral com o Hammond você quer acertar o seu Batistaca é o que dá mais dano, se você cai perto dos personagens você dá 100 de dano então puxa um pouquinho, errei miseravelmente pulando da escada dá para fazer Batistaca, olha só pulando da escada dá para fazer Batistaca pulando da escada dá para fazer Batistaca caralho Blizzard sério isso? pulando da carga dá para fazer Batistaca antigamente dá para fazer dessa altitude será que a Blizzard mudou alguma coisa recentemente? está estranho isso enfim, pulando da carga dá para fazer o Batistaca e se você cai muito próximo do oponente é 100 de dano então em geral o combo do Hammond é Batistaca o seu alvo sobe, você vai fazendo tracking, seguindo ele e finaliza com um melee dá para fazer os 200 de dano e matar um oponente mas não é aquele burst damage absurdo que por exemplo a D.Va tem ok? então basicamente você quer um Batistaca, você vai para cima, se lança para cima você tem ali 10 segundos de cooldown nesses 10 segundos você consegue aliás, no tempo da garra voltar, que são 4 segundos, você consegue esvaziar um clipe de munição quando a garra volta você pode usá-la mais uma vez para talvez mobilidade, talvez ir para cima do oponente e causar esse 50 de dano e quando a garra volta mais uma vez você tem novamente o combo de garra e Batistaca então recapitulando, garra e Batistaca, descarrega o pente garra e atropelamento descarrega outro pente e aí você tem novamente os dois cooldowns voltando lá, ó presta atenção, garra e Batistaca novamente ok? voa o oponente então você pode ficar rotacionando essas habilidades e vocês notem eu não parei para recarregar na frente do adversário nenhuma vez eu não expus minha cabeça, eu fiquei em formato de bola então vamos lá garra, Batistaca descarrega um pente garra e atropelo a minha recarga vai se fazendo descarrega outro pente garra e Batistaca ok? rotação, brother um tanque com rotação sem jogar com Hammond eu não teria como descobrir isso mas é basicamente ele é um tanque muito versátil ele é um tanque muito dinâmico e você acaba pegando essas maldades tá? da mobilidade de correr atrás de health pack e de usar as habilidades em ciclos sem ter que parar para recarregar e o ultimate dele é uma das ultimates mais fáceis de carregar no jogo e também que fazem muito estrago que é o campo minado caramba, eu me joguei muito alto e geralmente o que que rola? o Batistaca puxa os inimigos para perto então se você vai bem alto e usa o campo minado as bombas se espalham bastante e aí você cai no Batistaca e consegue fazer bastante estrago tá puxando o adversário para perto tem minas no pé de todo mundo só vai meu amigo, só vai é o seguinte na sequência vai ter um pouquinho de gameplay de Hammond onde eu vou tentar explicar um pouquinho da noção do que que eu estou pensando com o personagem para vocês acompanharem e é facilmente um dos meus personagens favoritos do jogo hoje ah Dash você não joga de Ryan? você não joga de de Ana? você só gosta de personagem off meta? velho, sei lá meu pensamento é meio esquisitão eu gosto de personagens que são divertidos ponto final ok vamos lá queridos o nome é McCree já tem McCree lá já me ferra um pouco Zara e Ryan ok estamos jogando ouro velho por que os caras estão jogando Zara e Ryan? tem Ashe ok e Pharah? to full na Pharah dando um trabalhinho olha lá aí tipo eu dou olha só aí eu dou batistaca eu preciso sair da forma de bola ali por exemplo eu queria dar um batistaca para acumular suprema e sair tá ligado? queria dar o batistaca para acumular suprema e sair mas não eu preciso sair do modo de bola porque a Blizzard não quer que seja assim entendeu? liberar a área de impacto é só por isso né? por algum motivo não dá para Marcelo D2 D2 preste a tensão Marcelo se abre e aumenta o poder da visão isso é o meu mini toma toma boa Zênis boa Zênis ali a Ashe ah ou a Ashe refaz necessários o Zênis podia estar pegando habilidade suprema mas não prefiro me curar porque sim é a hora que é a hora que a mãe grita e o pai não chega novamente novamente queria só pegar habilidade suprema mas eu não posso continuar rolando após uma pilada né? então é aquela coisa que eu falei lá no no Overwatch dos sonhos seria os sonhos de todo o Hammond talvez a Blizzard reveja isso daqui a 5 meses eu estou mal humorado gente? estou um pouco mal humorado eu acho já sorteou quantos Overwatch? ao todo? uns 20 vamos lá queridos vamos fazer isso funcionar vamos fazer isso funcionar tá ruim não só fica ruim com uma Kree cara uma Kree está mais forte a curta distância que o Reaper velho he olha o Mcree Lee vamos pegar vamos pegar olha só velho me varou total ok o Body Block o Body Block o Body Block funcionou beleza isso vem Brigitte Brigitte chamada Tom Toma Tom Toma então Tom Toma 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 ai molecão conseguimos um bom engage conseguimos um bom engage chupa McCree chupa McCree roubado do M2 chupa McCree roubado do M2 chupa McCree chupa McCree chupa McCree é nois queridos vamo lá boa time uma Kree ainda pra lá então não vale muito a pena fazer isso mas eu vou porque eu sou a vida louca se eu tivesse somado um stun ali eu tava muito perdido e eu preciso sair da forma de rato voltar pra forma de rato eu acho que é isso que o que o Hammond faz né põe na lista toda a gangue badlock tomo sleep tomo lenhada preparo os necessários vamo Matheus boa time vamo time show show tranquilidade show tranquilidade grind down zalia down opa tem um campeonado dá pra parar um próximo push não tem porque aquele McCree tá ali dentro vai tomar bala vai morrer bota alguma coisa tudo bem cancelou o meu ult o McCree eu vou botovsk weedle down anda down fuck boa time tomi um agora pegou reaper agora pegou reaper reaper me incomoda um pouco over vamo lá times spasiba oh showzinho mecha down mecha down vamo lá time vamo lá time boa tenho combinado dá pra contestar uma próxima briga sinto tranquilidade nosso time tá suave cadê tem alguém na carga só tem o Lúcio e a Ashe e a Widow olá Lúcio e o Widow e Ashe pô-la 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 área negada essa ana vai explodir muito ok o Bob fez alguma coisa o Bob me ajudou a limpar um pouco das minas ali vamo lá queridos vi que você é de Minas Gerais ouviu falar em Malacaxeta? não vamo lá queridos cidade? Malacaxeta? boa mata-se a Diva boa vem a luz boa time boa time conseguimos ali um desempenho bom fazer as rotaçõezinhas como você pode ver nem os mineiros conhecem essa cidade não domingo à noite tem sido uma domingo à noite tem sido uma data melhor não tem o que você acha do overwatch ficar free? queridos eu posso contestar aquele high ground ali usando o batistaca mas é muito arriscado quando eu ainda principalmente na justamente na para evitar aquele tipo tentam atribuir para evitar aquele tipo de coisa ali Então vamo lá A gente vai dar livre Ok, show de bola Show de bolas Show de bolas Show de bolas Bum E magado E magado Vamo lá Escorte a carga Com quase Campo minado É isso que o Hammond faz, entendeu? Tem esse negócio de ficar assim Ah, é roubado de passar no meio do time Não, é isso que o Hammond faz É a atividade principal do Hammond Opa, opa Igreja Agora esta bem lenhada Cadê morro? Cadê morro? Brigitte alô Queeea brigitte alô Queeea brigitte alô Ação Aquela rotação que eu falei, hein queridos Você Dá o bate-staca Volta E Usa um pente Corre, empurra Usa o bate-staca e volta Usa o pente Volta Usa o bate-staca e volta Usa o bate-staca e volta Fudeu! Show, 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 show. Show, 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 show. Só bolada na cara. Só bolada na cara. Usa o bate-saca. Descarrega um pente. Usa a garra de novo. Show de bolas. Obrigada. Explodiu, explodiu. A força corre meu corpo. Olá, noobzinhos do Overwatch. Se você viu o vídeo até o final, significa que você é um dos fortes. Então, para eu te reconhecer, deixa aí nos comentários escrito Sou bronze, ok? Vamos interagir, vamos conversar. Eu respondo a todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração, é só escrever. Grande beijo do Dash. Até a próxima. Não esquece do like. Eu mày compartilhará. Eu amo-me, eu amo. Eu tô droga em meu cinco. Eu tô droga em binhante. Eu tô droga em alguém.